Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo para o canal e já sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser esse barradinho belíssimo, olha só que lindeza, esse modelo de barradinho ele é bem fácil, bem econômico, apenas duas carreiras, tá pessoal? Muito fácil, duas carreirinhas e o resultado é maravilhoso desse barrado, olha só, dá para você brincar com as cores, fazer ele uma cor só, fazer duas cores, tá bom? Então, mais um barradinho para a nossa coleção, muito lindo esse barrado. Então, se você gosta desse vídeo, gosta desse conteúdo que é crochê, que é barradinhos de crochê, eu já peço a você para deixar o seu gostei no vídeo e falar para você que está aqui, que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, pois vai vir muito mais modelos de barradinhos lindos, fáceis e econômicos. Temos vários vídeos de vlog, de produção, de videoaula aqui no canal, então eu te convido a ficar com a gente e se inscrever aqui no canal e já ativa o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? E pessoal, não esquece de deixar o gostei, deixa um comentário para mim aqui embaixo, o que que você achou desse novo modelo de barrado, se você já fez algum modelinho aqui da nossa playlist, se você gostou e se está gostando dos nossos vídeos, tá bom? Isso é muito importante vocês interagirem comigo aqui no vídeo, comentando e deixando o seu gostei, assim você vai ajudar muito no crescimento aqui do canal, tá bom? E já quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, os que chegaram, os que já estavam aqui com a gente, um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Então vamos lá, eu quero explicar para vocês um pouco desse barrado. Eu confeccionei ele aqui em três cores, tá? Para vocês ver como que ele fica bonito também, em duas cores e em uma cor só, tá? Fiz esse aqui, ó, no laranja e nesse amarelo mesclado, fiz ele aqui, ó, no verde e no amarelo e fiz também ele em uma cor só, para vocês ver como que fica bonito também, tá bom? Então pessoal, esse barradinho, ele é múltiplos de quatro, tá? Quatro caseados. Então pessoal, a contagem dele é bem fácil, tá? É quatro caseados que você vai contar, ó, sempre de quatro em quatro caseados, tá bom? Você vai contando no tamanho do seu pano, quatro em quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Se você quiser fazer ele maior, você vai aumentando de quatro em quatro, tá bom? Sempre de quatro em quatro. Fica essa lindeza de barrado bem fácil. Pessoal, eu utilizei linha Anne, tá? Para confeccionar esse barradinho. O que a gente vai fazer na videoaula é nesses tons aqui, ó, se você quiser também confeccionar esse barrado na linha Cleia ou na linha de seda, também pode, tá bom? Lembrando que você vai fazer aí na sua contagem de pontos do tamanho do seu pano. Pode ser que o seu ponto, ele seja mais apertado que o meu qualquer coisa você improvisa aqui, ó, nas correntinhas, tá? Se ficar muito apertado, você aumenta a quantidade de correntes ou se ficar muito embabadado, você diminui a quantidade de correntes, tá bom? Lembrando também que o caseado, eu começo com duas correntinhas, você pode fazer o seu do seu jeito. Tem várias pessoas que fazem com três correntinhas. Eu creio que com três correntinhas também vai dar super certo, tá? Até porque o meu caseado, ele não é tão apertadinho, ó, tá? São duas correntinhas, mas eu deixo ele bem esticadinho, então, em três correntes, como o meu ponto também é mais folgado, pode ser que o seu seja apertado, também dá super certo. Mas aí, você vai improvisando do seu jeito, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês façam bastante e me marcam nas redes sociais, tá bom, pessoal? E vamos para a nossa videoaula de hoje. E pra essa videoaula, eu vou utilizar essa cor verde, tá? Ó, da linha Anne. Deixa eu mostrar a numeração pra vocês. A numeração dela é 5800. O tex da linha Anne, pessoal, é 295. Ó, tá aqui pra vocês, tá bom? Também vou utilizar aqui esse restinho de amarelo mesclado, também é da linha Anne. Vou usar aqui, ó, minha agulha número 2. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Ó, número 2, tá? E vou usar uma tesourinha pros arremates. Então, separa o seu material e vamos confeccionar junto comigo. Pessoal, vamos começar a nossa videoaula. Eu vou pegar aqui, ó, o meu fio na cor verde, tá? Ó, e vou fazer o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, no meu pano. E vou começar fazendo o caseado, tá? Entrando bem aqui, ó, na pontinha, tá? Como sempre eu faço, faço um ponto baixo alongado, subo duas correntes, venho aqui, ó, bem na pontinha, vou entrar com a agulha, fazer um furinho e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu subo mais duas correntes, volto no mesmo lugar onde eu iniciei e faço aqui, ó, o meu primeiro caseado, tá? Duas correntes, dou um espaço no olho metro, ó, e faço o meu segundo caseado. E assim, eu vou seguindo fazendo os meus caseados, até eu completar aqui, ó, 32 caseados, tá? Que é o que eu vou precisar pra esse tamanho de pano que eu tô usando. Eu vou adiantar aqui o meu, chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Dos meus caseados, e já terminei aqui, ó. Agora aqui, ó, eu deveria contornar toda a lateral, tá? Mas como eu vou gravar a videoaula, eu vou subir aqui, ó, duas correntes, e vou cortar esse fio. Pois é bem importante você começar do lado direito, tá? Esse caseado. Ele fica mais bonitinho, você fazendo ele do, começando do lado direito. Então, vamos lá. Como eu cortei o meu fio, eu vou fazer aqui um nozinho inicial, e vou vir aqui, ó, no primeiro caseado, tá? Vamos começar aqui fazendo pontos altos. Você já deu toda a volta, né, no seu caseado, e chegou aqui do lado direito. Você vai subir aqui, ó, duas correntes, no caso, porque eu fiz o ponto baixo. Se você fez toda a volta do caseado, você vai subir três correntes, que vai dar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio, venho dentro das correntinhas do caseado, vou fazer dois pontos altos dentro das correntinhas. E venho aqui, ó, em cima do ponto baixo, faço mais um ponto alto. Fiquei aqui, ó, com um, dois, três, quatro pontos altos, contando com as correntes iniciais. Vou subir seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Feito as seis correntes, vou pular os dois caseados à frente, laço o fio, venho aqui, ó, em cima do ponto baixo, pulando os dois caseados, faço um ponto alto. Laço o fio, venho dentro das correntinhas do próximo caseado, faço dois pontos altos. Laço o fio, venho em cima do ponto baixo aqui, ó, à frente, e faço mais um ponto alto. Laço, venho em cima do próximo caseado, nas correntinhas, faço dois pontos altos. Venho em cima do ponto baixo à frente, faço um ponto alto. Fiquei aqui com um total, ó, de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Feito as sete correntes, eu vou laçar essa laçada aqui, ó, eu vou soltar ela, tá, ó? E vou vir no primeiro ponto alto, vou entrar aqui, ó, no ponto alto, pegando as duas alcinhas aqui, ó. Entrei com a agulha, vou pegar essa laçada aqui, ó, que a gente deixou. Põe aqui na agulha, fecho um pouco a laçada e puxo ela aqui pra dentro, ó. Puxei a laçada, vou fazer três correntinhas. Feito as três correntes, eu vou deixar ela aqui, ó, e vou contar aqui, ó, um, dois, três. Na terceira corrente, eu vou entrar e vou puxar essa laçada aqui pra dentro. Puxei, laço o fio e venho aqui, ó, dentro dessas alcinhas e vou fazer um total de cinco pontos altos. Fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Veja que aqui no início a gente fez aquelas três correntes, ela vai valer como um ponto alto, tá? Fiquei com cinco, com seis. Agora aqui eu vou subir sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, ó, pego as duas alcinhas do ponto alto, tá? E faço um ponto baixo. Laço o fio, volto dentro das correntinhas e vou fazer mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco pontos altos. Laço o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui que a gente fez no início. Pego as duas alcinhas dele e faço um ponto alto aqui. Ficando assim, ó, o nosso primeiro motivo, tá? Ficamos com esse lequinho. Aqui a gente ficou com essa alcinha de sete correntinhas. Fiquei com seis aqui e seis aqui. Agora aqui, ó, terminando aqui, vou subir novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntes. Vou pular dois caseados à frente. Laço e venho aqui, ó, em cima do ponto baixo. Pulando os dois caseados, faço um ponto alto. Laço novamente, venho aqui, ó, dentro das correntinhas e faço dois pontos altos. Laço novamente, venho em cima do ponto baixo, faço um ponto alto. Laço, venho dentro das próximas correntinhas, faço dois pontos altos. Laço, venho em cima do ponto baixo e faço um ponto alto. Veja que a gente já tá repetindo o que a gente fez aqui, ó, tá? Fizemos aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Vamos repetir esse motivo, tá? Feito as sete correntes, deixei aqui a minha laçada e venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, entro com a agulha e puxo essa laçada, fechando aqui um pouco ela aqui pra dentro, ó. Puxei a laçada, vou subir três correntes. Deixo essa laçada aqui, ó, e conto um, dois, três, na terceira correntinha, eu vou entrar aqui, ó. E vou puxar essa laçada pra cá, pra dentro. Puxei aqui a laçada, faço uma laçadinha aqui, ó, e vou fazer aqui dentro dessa alça cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Contando com as correntes aqui, ó, no início ficamos com seis. Vou subir aqui, ó, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui, ó, no ponto alto e pego as duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo, deixando aqui essa argolinha. Laço o fio, venho dentro das correntinhas e vou terminar o meu leque fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, pego as duas alcinhas dele e faço um ponto alto aqui, ó, fechando o meu leque. Ficando dessa maneira. Agora, aqui, eu vou subir novamente seis correntes. Pulo dois caseados à frente, laço, venho no ponto baixo e vou repetir o motivo novamente. E vai ficando dessa maneira aqui, ó. Bem facinho, tá? Bem rapidinho e fica uma lindeza, tá? Uma carreirinha só e já dá um resultado desse maravilhoso no barrado. Eu vou adiantar aqui, ó, vou fazer todos os motivos até chegar no finalzinho do meu pano e volto com vocês. Pessoal, chegando aqui, ó, no finalzinho, tá? Do nosso caseado, vamos fazer da seguinte maneira. Terminamos aqui, ó, o nosso leque, fizemos aqui as sete correntinhas, né? Ficamos com a nossa alcinha. Agora, aqui, a gente vai fazer apenas três correntes, tá? Ó, porque a gente já finalizou aqui, ó, essa parte do leque. Faço uma, duas, três correntes e vou pular aqui, ó, os dois pontos, os dois caseados, tá? Laço e venho no último caseado aqui, ó, e vou fazer o nosso grupinho de pontos altos. Faço um ponto alto em cima do ponto baixo. Venho dentro das correntinhas, faço dois pontos altos. E aqui, ó, no finalzinho, eu faço mais um ponto alto. Ficando com um, dois, três, quatro pontos altos, igual que a gente ficou aqui no início também, tá? Fica dessa maneira aqui, ó. Agora, aqui, se você for fazer de uma cor só, você vai virar pro lado avesso. Lembrando que a última carreirinha, se você for virar aqui, vai ficar do lado avesso, tá? Eu, particularmente, eu não gosto, eu gosto de fazer a última carreira do lado direito pra ficar toda bonitinha assim, ó. Do lado avesso, ela já fica diferente. Então, como eu vou mudar de cor, eu vou fazer com outra cor, eu vou cortar o meu fio. Vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Se você for fazer de uma cor só, quiser continuar, pode continuar e só virar, tá? Eu vou cortar. Vou pegar aqui, ó, minha outra cor. Que vai ser esse amarelo aqui, ó, que eu vou trabalhar. Vou pegar aqui o meu fio, que tá todo enlinhado aqui. Deixa eu achar aqui a ponta. Pronto. Vou pegar aqui, ó, meu fio na cor amarelo. Vou dar o meu nozinho inicial. E vou vir aqui, ó, no início. Nesse ponto alto aqui, ó, tá? E vou começar aqui, ó, nesse ponto alto. Se caso você quiser fazer aqui um acabamento aqui do lado com pontos baixos, você pode fazer, tá? Igual que eu fiz num outro barradinho que eu mostrei no início do vídeo. Esse aqui eu vou fazer também. Mas se você estiver fazendo de uma cor só e não cortou o fio, você vai começar aqui, ó, normal, tá? Eu vou fazer aqui os pontos baixos aqui do lado, que eu acho que fica mais bonitinho. Mas aqui é opcional, tá? Só se você quiser mesmo. Faça um ponto baixo aqui na ponta, ó. Venho aqui, ó, no meio do ponto alto, faço um ponto baixo. E venho aqui, ó, em cima do ponto alto, faço mais um ponto baixo, tá? Só pra ficar essa ponta aqui, ó, o amarelinho aqui do lado. Vou subir aqui, ó, duas correntes. Porque eu fiz um ponto baixo, ele vai contar como uma corrente. Ficando com três correntinhas que vai dar a altura do ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. Agora aqui, ó, eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes. Laço o fio e vou vir aqui, ó, dentro dessa alcinha de sete correntes que a gente fez. Eu vou entrar aqui, ó, com a agulha. Eu vou segurar aqui, ó, com o meu polegar. Eu vou segurar aqui, ó, a alcinha de sete correntes pra facilitar pra mim trabalhar. Laço, segura aqui, ó, a alcinha, venho dentro dela, vou fazer um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou subir uma, duas, três correntes. Volto aqui, ó, no ponto alto. E pego essas duas alcinhas aqui, ó, essa e essa. E faço um ponto baixo. Feito aqui, ó, as quatro correntes, você vai laçar duas vezes o fio na agulha, tá? Agora, a gente vai trabalhar ponto alto duplo. Se caso você tiver dificuldade em fazer o ponto alto duplo, você pode trabalhar o ponto alto normal, tá? Vai dar o mesmo resultado. Ele só vai ficar menor, mas vai dar o mesmo resultado. Lacei aqui, ó, duas vezes o fio na agulha. Com o polegar, eu vou segurar aqui, ó, essa alcinha de sete correntes. E vou entrar aqui, ó, dentro da alcinha. E vou fazer um ponto alto duplo. Vou tirar todas as alcinhas, ó. Tirei uma, tirei duas, tirei três. Fiz aqui o meu ponto alto duplo. Vou subir três correntes. Volto aqui, ó, e vou pegar essa alcinha da correntinha e essa alcinha do ponto alto duplo. Peguei as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Formando o meu ponto picô. Laço novamente o fio duas vezes na agulha, volto dentro da alcinha e vou repetir o ponto alto duplo. Tirando uma, tirando duas, tirando três. Subo três correntes e faço ponto picô. Laço duas vezes o fio na agulha novamente, venho dentro da alcinha, faço mais um ponto alto duplo. Subo três correntes, volto, pego as duas alcinhas e faço um ponto picô. Laço duas vezes, volto dentro da alcinha e vou repetir aqui, ó, ponto alto duplo, três correntes, faço ponto picô. Vou repetir aqui num total pra gente ficar com sete picôs, tá? Sete pontos altos com picô. Já tenho dois, quatro, cinco, seis. Laço novamente e faço meu sétimo ponto alto duplo com picô. Ficou assim, ó, tá? Com sete picôs e sete pontos altos. Agora, eu vou laçar duas vezes novamente o fio na agulha e vou fazer o meu último ponto alto duplo. Só que esse último aqui eu não faço picô, tá? Então, eu fiquei com um total. Se dá uma arrumadinha aqui, ó, pra ele ficar bem arrumadinho. Ficamos aqui, ó, com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos duplos com picô. E mais um ponto alto duplo formando oito pontos altos duplos, esse último sem o picô, tá? Feito ele aqui, ó. Agora, eu vou subir aqui, uma, duas, três, quatro correntes e venho aqui, ó, nessas correntinhas e faço um ponto baixo. Vou subir novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço duas vezes na agulha e venho dentro dessas alcinhas aqui, ó. Venho dentro dela e vou repetir o meu ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, eu subo três correntes e faço um ponto picô. Veja que a gente já tá repetindo aqui, ó, o que a gente fez aqui nesse primeiro motivo. Então, a gente vai fazer por toda a volta aqui, ó, dentro dessas alcinhas, a mesma coisa que a gente fez aqui. Se caso o seu aqui, ó, ficar embabadando, você pode diminuir as correntinhas, tá? Você faz três, três correntinhas apenas. O meu ficou ótimo assim, ó. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês lá no finalzinho, tá bom? Prontinho, pessoal, já fiz aqui, ó, todos os meus motivos. Agora, cheguei aqui, ó, no final. Fiz o último ponto alto duplo. Vou subir aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntes. Laço o fio e venho aqui, ó, no meu bloquinho de pontos altos. E vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Vou ficar aqui, ó, com quatro pontos altos, tá? Três, quatro. Quatro pontos altos. E já finalizamos aqui, ó, o nosso barradinho, tá? Ó, muito lindo, muito fácil de confeccionar. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó, lá no outro lado. Fazendo pontos baixos. Até chegar aqui embaixo, tá, ó? Só pra dar um efeitozinho aqui do lado. Chego aqui, ó, bem na pontinha, faço um ponto baixo. E corto aqui o meu fio, que eu já finalizei o meu barradinho. Fica assim, ó. Tá? Muito lindo, muito fácil, bem rapidinho de confeccionar. E fica uma lindeza só. Olha só que lindo que fica. Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje, desse lindo barradinho. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam, tá? Que vendam bastante. Então, não esquece de deixar o seu gostei no vídeo e um comentário aqui embaixo. Pois isso me ajuda muito e é muito importante aqui pro canal, tá? Para que o YouTube, ele venha reconhecer que vocês estão gostando dos vídeos. Que venha mandar os nossos vídeos pra outras pessoas, tá? Pra nossa família crescer cada dia mais. Então, muito obrigada a todos por ter ficado até o final do vídeo. Um abraço forte a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho